Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre promoção, vem pro crédito, você também, Santander, exatamente, quais os cartões que me levam para a promoção Santander, vem pro crédito, Santander Mastercard, surpreenda, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá Leandro, olá inscrito do canal Ta Renda, sou Arimateca de Queimadas Paraíba, Leandro, estou aqui mais uma vez para lhe agradecer que em maio desse ano abriu uma conta no Santander, vim com o cartão free e seguindo todas as suas orientações, todas as suas recomendações, E hoje Leandro, estou lhe informando aqui com o maior prazer do mundo, meu cartão Visa Infinite, o NIC do Banco Santander, muito obrigado Leandro, que todos continuem acreditando que conseguem seguir as suas dicas, muito obrigado, tudo bom pra vocês. Até 31 de janeiro você pode participar da promoção, vem pro crédito, Santander Mastercard, surpreenda, vamos conhecer a campanha e quais cartões que são elegíveis, a promoção, surpreenda, Mastercard, Santander, vem pro crédito. Gostou do vídeo? Não esqueça daquele like, se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e fazer aqueles comentários que só vocês sabem, aqui no canal Cartões de Crédito e Renda. Obrigadão, vamos continuar assistindo o vídeo? Promoção vem pro crédito Santander, vem 2021, começa 2021 concorrendo a diversos prêmios, com a promoção vem pro crédito, você começa o ano concorrendo a 3 mil vouchers de 50, 70 ou 100 reais, e a um prêmio final de 120 mil reais. Cadastre-se na aba de promoções, compre com seu cartão Santander Mastercard e participe. Período da promoção de 30 de 11 de janeiro a 31 de janeiro de 2021. Veja como é fácil participar. Já tem o cadastro no Mastercard surpreenda? Não? Então faça seu login, clique quero participar para cadastrar na promoção. Caso ainda não tenha cadastro no Mastercard surpreenda, clique quero me cadastrar. Cadastre seus cartões. Muito fácil, muito simples, eu já vou mostrar pra vocês, cadastrando um dos meus cartões Mastercard, Black, Platinum, Gold, Standard, não interessa qual é o cartão. Eu vou mostrar quais são os cartões que participam da promoção do Santander, tá certo? Compre com o seu cartão Mastercard qualquer valor, veja como ganhar o número da sorte para concorrer. A cada compra no crédito você ganha um número da sorte. A cada compra no crédito em sites ou aplicativos, você vai ganhar dois números da sorte. Certificado de autorização, CECAP barra ME número 04 010861 barra 2020. Período da promoção, 30 de 11 a 31 de janeiro de 2020. Status da promoção, aberto para participação. Prêmio em ação. Serão distribuídos como prêmios, são 3 mil vouchers no valor de 50, 70 e 100 reais em diversos parceiros. Jogos, livros, alimentação, transporte, entre outros. E mais, você ainda concorre a um sorteio final de 120 mil reais. Nuno da sorte, você vai ver aqui seus números da sorte e a promoção, tá certo? Perguntas frequentes. Vamos então saber as perguntas que são mais frequentes aqui. Quais os cartões participam da promoção? Então participam dessa promoção apenas os cartões Santander Múltiplos, com função crédito e débito, físico ou online, alocado e aptos ao uso da bandeira Mastercard, emitidos no Brasil. Então vamos conhecer os cartões que são da Mastercard, emitidos pelo Santander. Santander Mundo 123, cartão Advantage, Mastercard Black, cartão Santander Advantage Gold, cartão Santander Advantage Platinum, cartão Santander Básico Mastercard, cartão Santander Black Mastercard, cartão Santander de Bem com a Vida Mastercard, cartão Santander Elite Platinum Mastercard, Cartão Santander Fit Mastercard, Flex Mastercard, Free Mastercard, Gold Mastercard, Internacional Mastercard, Santander Light Internacional, Santander Nacional, OAB Gold, Cartão Platinum Santander, Play Mastercard, Premium Mastercard, Herold Mastercard, Style, SX Mastercard, Unique Mastercard, Universitário Mastercard, o Limited Mastercard Black. Os clientes participantes que tiverem seu primeiro cartão participante, contratado até 25 de janeiro de 2021, poderão participar dessa promoção a qualquer tempo, observado o período de participação na promoção. Os clientes participantes que tiverem seu primeiro cartão participante, contratado a partir de 26 de janeiro de 2020, não conseguirão participar desta promoção. Quais são as transações que posso realizar para esta promoção? Serão consideradas como válidas, para efeito de atribuição do número da sorte, as seguintes transações de compras realizadas por meio de cartões participantes. Transações de compras no crédito, processadas presencialmente e eletronicamente. Compras em reais, à vista ou parceladas. Com juros e parceladas sem juros. Quantos números da sorte eu poderia ter durante a promoção? Você poderá receber até 120 números da sorte. E quando que eu poderei consultar o número da sorte? O número da sorte está disponível para consulta no site da promoção. surpreenda.com.br Vem para o crédito em um dia antes da data de cada sorteio. E quando serão os sorteios? Então vamos lá. Primeiro sorteio, 30 de 11 a 30 de 12. O primeiro sorteio será dia 23 de janeiro de 2021. Segundo sorteio, participação 31 de 12 de 2020 a 31 de janeiro de 2021. 27 de fevereiro de 2021 será o sorteio. E o grande sorteio final, 1 de 1 de 2021 a 31 de 2021. Sorteio final será dia 27 de fevereiro de 2021. Quais são os prêmios da promoção? Então vamos lá. Promoção ao todo serão 3.001 prêmios conforme descrito abaixo. Primeiro sorteio serão distribuídos para ser utilizado no resgate de um cartão virtual ou cartão presente conforme as operações de parceiros listados no site da promoção. 600 vouchers de 50 reais, 400 vouchers de 70 reais e 500 vouchers de 100 reais. O segundo sorteio serão de 600 vouchers de 50, 400 de 70 e 500 de 100 reais. E o grande sorteio final será um prêmio no valor de 120 mil que será entregue por meio do certificado de barras de ouro. Olha que beleza. E as demais informações eu vou deixar o link para vocês aqui no canal, tá bom? Tá aí para vocês a Mastercard Surpreenda Santander. Vem para o crédito você também. Vamos conhecer então rapidamente como você cadastra o seu cartão Mastercard. Na opção Gerenciar Cartões, no aplicativo Surpreenda Mastercard, você vai clicar então no sinalzinho de mais. E aqui você vai cadastrar o seu cartão do Santander. Feito isso, você digita o seu número de cartão e clica em Adicionar Novo Cartão. Pronto, simples, fácil, assim. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal. A todos vocês, meu grande abraço, meu muito obrigado. Coração aí para todos vocês inscritos, aos membros. Iniciante Pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus. Até o próximo, fiquem com Deus.